Pessoal, estou indignado com o sistema de justiça, os meus advogados estão estarrecidos. A quarta turma do STJ me mandou indenizar a Lula em R$ 75 mil por conta da apresentação do PowerPoint. E os ministros disseram que o ex-procurador, eu, usou expressões desabonadoras da honra e da imagem do ex-presidente. Gente, se eu estou acusando alguém de um crime porque existem provas contra ele de que ele praticou crime, é claro que dizer isso, que ele praticou um crime, é desabonador. Mas esse é o meu dever diante das provas do caso. E depois de ter perdido em duas instâncias, o Lula reverteu o julgamento desse caso PowerPoint no STJ. E brasileiros entendam, isso é o que acontece quando você dá a cara tapa e luta contra a corrupção e a injustiça no Brasil. Essa é a reação do sistema, nua e crua. O Lula está saindo impune, impune, e nós pagamos o preço da corrupção. Quem ainda nesse país vai ter coragem de fazer o seu trabalho, de investigar, de punir criminosos poderosos, de informar isso à sociedade, depois dessa decisão do STJ de me condenar por eu ter apresentado o conteúdo da acusação à sociedade, uma acusação, aliás, pela qual eu fui condenado em três instâncias, e depois a acusação, a condenação só foi anulada por uma filigrana, por uma questão processual pelo STF. Quem que vai querer sofrer esse tipo de represália, trabalhar contra a corrupção? A Lava Jato acabou, o combate à corrupção está virando cinzas, corruptos que tiveram seus casos anulados pelo STF querem voltar às urnas, e procuradores são punidos por fazerem seu trabalho. O próximo passo vai ser cobrar de volta de você, brasileiro e brasileira, os bilhões que eles roubaram.